E aí meninas lindas, solteiras e carentes E ela tá me olhando, eu tô gostando E aí meninas lindas, solteiras e carentes E aí meninas lindas, solteiras e carentes E aí meninas lindas, solteiras e carentes E aqui, agora roubar o marido dos outros E aqui, agora roubar o marido dos outros O que a poxa não se atrapalha? 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 Quem sabe que ela tá? Vai! Se ela roubar o seu marido, o que você faz? Sim! Portal para o botão por dentro Se ela rouba seu marido, eu corto o cabelo dela, eu mato ela Se ela rouba o seu marido, o que fazer mais com ela? Se ela rouba seu marido, eu corto o cabelo dela Tem mulher que adora roubar o marido dos outros Tem mulher que adora roubar o marido dos outros Sem violência, na paz, na paz, na boa, na boa, na boa Tem mulher que adora roubar o marido dos outros Cuidado pra dançar 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 Se ela rouba o seu marido, o que fazer mais com ela? Se ela rouba o seu marido, o que fazer mais com ela? É uma duela O portal pagonon.net Sucesso! O portal pagonon.net Se ela tá malhando. Se não abusado. Eu tô querendo. Se não abusado. Eu tô querendo. Você quer que eu te chupi. Você quer que eu te chupi. Eu te chupi. Eu te chupi. E aí, pretinha. Eu te chupi. 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 Eu te chupi.